Aí gurizada, beleza? São 18 horas e 21 minutos, dia 29 de agosto de 2015 Fazer um pedacinho pra galera do Aerotruque aí que curte essa posição aí, ó Não vai ficar 100% porque vai ficar balançando, mas só pra dar um grau aí, ó Quero mandar um salve aí pra toda a molecada que curte o Aerotruque, o simulador truque joga E fica um abraço aí pra vocês aí, ó O que vocês acharem de ser a gloridade, bem legal, fica bacana Tá escurecendo, tamo aqui na rodovia Regis Bittencourt, BR-116 Já tamo quase próximo ao posto Petropen, no estado de São Paulo Valeu galera, um abraço aí pra todo o pessoal que joga simulador truque Isso aqui é pra vocês, hein Não fica muito bom porque fica mexendo muito Não fica fixo, né Por causa dos pulos das cabeceiras de ponte aí, ó Mas é só pra dar um registro aí Então tá bom Sabadão, anoitecendo, daqui a pouquinho tamo em casa Valeu galera, um abraço pra galera do Aerotruque Pessoal que joga aí Vão cuidar nas estradas aí, hein Boa noite, bom final de semana Desculpa aí não poder interagir com vocês que eu tô dirigindo, é meio complicado Fica um pouco difícil Mas eu gosto que vocês mandem mensagem, viu Fico bacana pra caramba Boa noite galera, tudo de bom